E aí, pessoal, hoje no Amnésias vamos continuar falando sobre o ultranacionalismo. Semana passada eu comentei sobre essas ideias separatistas que circulam por dentro da sociedade gaúcha e que teriam como base a ideia da separação da dita Revolução Farroupilha, que aconteceu lá no século XIX. As ideias separatistas e as ideias ultranacionalistas, elas não estão unicamente dentro da nossa região. Na semana passada, se não me engano, houve um julgamento na Alemanha de uma mulher que teria participado de um grupo que exterminava estrangeiros dentro da Europa. Essas ideias raciais, essas ideias relacionadas a etnias, elas circulam há muitos séculos dentro da sociedade humana. Se nós formos observar o movimento que os europeus fizeram durante o século XVI e XVII, para o movimento esse que levou à ocupação humana completa da América do Sul e praticamente a destruição completa de todos os recursos naturais americanos, também está relacionado a essas ideias de diferença racial. Na realidade, não era nem diferença racial. Na Europa era a questão da diferença social. A grande verdade relacionada aos descobrimentos e à ocupação americana europeia está relacionada ao fato dos europeus colocarem todos os pobres e miseráveis dentro de navios e mandar embora. Esses dias alguém me falou que como poderia um país como o Brasil ou outro país americano dar certo se as nossas terras teriam sido ocupadas por europeus que eram criminosos, prostitutas, sifilíticos, malucos. Olha, até pode ter vindo também estas pessoas para cá, mas predominantemente o que veio para a América do Sul foram pobres miseráveis e às vezes perseguidos religiosos. Esse é o grande motivo pelo qual a Europa ficou rica. Ela não ficou rica por causa da questão do seu desenvolvimento tecnológico e econômico. A Europa ficou rica porque ela pegou os seus pobres e simplesmente mandou embora, ocupando todo o território americano. E mais do que isso, mandou os pobres embora, mas pobres que continuaram europeus. Os movimentos que acontecem hoje dentro de Paris, dentro de Londres, dentro de guetos, onde a população parte para o quebra-quebra, são imigrantes que se consideravam europeus e que estão tentando retornar para uma casa que nunca foi deles. Está na hora dos europeus pagarem o seu ônus com a história humana. Era o que tinha para ser dito e assim foi. Música Música Legenda Adriana Zanotto